Galera, estou jogando The First Descendant, o jogo da Nexion que chegou agora gratuitamente há dois dias para todo mundo poder jogar em qual plataforma quiser, tanto para a nova geração como para a geração anterior. O jogo está disponível, é de graça, procurar por The First Descendant, é só você ir lá que você vai conseguir jogar. Antes de qualquer coisa, muita gente está entrando nos vídeos, nas lives que nós fizemos na verdade e comentando coisas do tipo, putz, mano, estou tentando entrar, não estou conseguindo e pá, tenta agora, tá? Porque realmente ontem foi um dia bem turbulento, os servidores caíram, eles até brincaram no Twitter, eu acho legal quando os DMs das redes sociais entram na zoeira, eles publicaram um monte de meme dos servidores explodindo e tal, porque realmente teve esse problema ontem, né? A gente ficou sem jogar e tal, mas agora testei essa gravação que vocês estão vendo agora, foi meu primeiro teste no PC, é, mano, testei no PC e galera, está muito gostoso jogar no PC. Aqui eu estou rodando ele a 1440p, não sei por que não foi 4K, tá? Se alguém estiver conseguindo rodar o game em 4K, comenta para mim, porque mesmo rodando ele na TV 4K só aparecia a opção de 1440p para mim. Tenho que dar uma fuçada melhor, mas não tinha a opção 4K, então rodei em 1440p, que é o que vocês estão vendo aqui, com tudo no ultra, no talo, com ray tracing, com tudo que é possível e rodou muito bem, né? Como vocês estão vendo aqui. Não deixei o V5, então agora tem uns stutter e tal, né? Mas normal, né? Ele aumenta o FPS, então é bacana e estou gostando. Galera, de início, quem acompanhou as nossas lives, cara, eu me assustei com o game, me assustei negativamente, porque o jogo estava muito ruim, graficamente falando, né? Tinha muito pop-in, não que ainda não tenha, tá? Independente da versão que você for jogar, você vai encontrar, sim, vários pop-ins, aquele atraso de renderização aparecendo e tal, Mas eu percebi que jogando no PlayStation 5, o maior problema ali, tanto de pop-in, de lag, de um monte de coisa, estava acontecendo no modo desempenho. Depois, quem acompanhou a live, né? Pôde ver aí e tal, que jogando no modo fidelidade, independente de pôr ray tracing ou não, né? Cara, deu muito bom, né? O jogo no gameplay em si ficou muito legal, ficou muito gostoso. O único lugar no PlayStation 5 que está dando umas travadas ainda é no lobby, né? No lobby tem muita gente e ele está ali, tem hora que parece que eu estou jogando um game de stop motion, né? É ou não é assim? Quem está jogando no PS5 pode confirmar aí e tal, né? Mas fora isso, fora do lobby, no gameplay o jogo em si está muito gostoso. Galera, eu estou gostando demais do gameplay do game, tá? Eu realmente estou gostando, eu estou jogando com o DualSense e a experiência é muito... Quem joga no DualSense está ligado, né? Que o controle em si já é feito para trazer essa experiência e tal, nos gatilhos e pá. E, cara, está sendo muito legal. O retorno no DualSense é muito bacana. E eu estou gostando, galera. Fazia muito tempo que eu não jogava um game dessa pegada, né? Eu não jogava um looter shooter. Me critiquem, me xinguem, Mas, embora tenha todos os problemas de loot, eu adorava o Anton, né? Eu adorava o Anton. Foi o último looter shooter que eu realmente me empenhei com vontade. Mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as coisas que aconteceram, mesmo pelo abandono do game em si, a mecânica dele era muito gostosa. O problema foi o estúdio abandonar, os loots ser zoado e tal. Mas, como o jogo em si, o gameplay, o gráfico, eu adorava aquilo. E, desde então, nenhum outro tinha me prendido. Saíram vários, né? Joguei bastante Destiny, mas isso há anos atrás, quando o jogo saiu, eu não acompanhei todas as DLCs nem nada. E eu acho que eu encontrei aqui o meu looter shooter atual, né? Para poder acompanhar, avançar. Galera, esse jogo, eu vejo muita gente chegando e comentando, Ah, mano, que jogo ruim, que não sei o que na live. Galera, esse é o tipo de jogo para quem gosta desse tipo de game, né? Um looter shooter, você vai atirar, você vai lootear, você vai pegar... Até os loots aqui acontecem aos montes, até não sei se eles vão dar uma mexida nisso, né? Mas, sim, é um jogo feito, eu já percebi que é um jogo feito para você jogar muito, né? Eu estive, como eu falei para vocês, eu estive por muito tempo fora desse tipo de game. E no meu primeiro contato, de novo, foi Putz, mano, está demorando muito para vir coisas lendárias, coisas raras. Mano, é isso mesmo, tá? É normal. É um jogo feito para te manter jogando por muito tempo. Então, obviamente, você que não é desse tipo de nicho, você que não joga esse tipo de game, você não vai chegar nele dropando as melhores coisas de cara. As coisas vão sendo liberadas bem devagar, tá? E é essa, na minha opinião, agora, né? Agora, jogando mais do game, entendendo melhor do game, é a graça do negócio, né? O jogo, ele é de graça, e ele não quer que você faça tudo rapidinho, né? Que graça vai ter, né? Por falar no lance de graça, armaduras, que é a minha maior tara, né? Eu vim seco, lambendo, doido, para poder ter os trajezinhos e tal. Aqui não tem isso, tá? Até tem, você vai liberar isso, pelo que eu entendi, né? Pelo que eu entendi. Você até libera isso jogando, mas você vai ter que farmar muito. Obviamente, eles estão vivendo de itens pagos, né? Você entra na loja, elas já tem uma infinidade de coisas pagas. Já deixo o cal desde cá, né? A cal, né? Desde já. Tipo, caras, joga o game. Se você gostar do jogo, joga que você vai conseguir liberar muita coisa. Até mesmo os próprios personagens, né? Caso não, gastar dinheiro nisso aqui, eu acho que não vale a pena. Mas isso é eu, Calil. Eu sei que tem gente que, assim como tem pessoas que vivem de jogar só FIFA, e só jogam FIFA, e para eles é o maior tesão do mundo no videogame, tá tudo bem? Eu sei que tem pessoas que só jogam esse tipo de game, e para eles é o maior tesão do mundo. Ao invés deles comprarem, sei lá, 5, 10 jogos no ano, eles compram um jogo só desse tipo aqui, e o restante da grana eles investem nos cosméticos. E tá tudo bem, não tem fiscal de dinheiro aqui não, tá bom? Eu só tô falando pra vocês que se vocês quiserem jogar pra valer, a fim de se internar nele pra conseguir as coisinhas no game, é possível até onde eu vi, tá? Eu quero pegar umas roupas lendárias, uns bagulho muito louco, eu tô jogando, né? Uma hora ou outra as coisas vão começar a aparecer. Eu tô num nível que agora tá começando a... Eu devo estar com umas 15 horas de jogo, galera. E agora que começou a aparecer os itens que eles chamam... A gente chama de lendário, que são os dourados, né? Mas aqui eu acho que o nome é Supremo. E acima desses itens supremos, tem os transcendentais, que são os vermelhos. Eu não faço nem ideia a hora que isso aí vai começar a dropar pra mim, pra valer, entendeu? Mas eu já percebi que eu vou ter que ter paciência, porque é o tipo de jogo que eu vou ter que realmente me empenhar pra conseguir as melhores coisas. O jogo, ele é repetitivo? Sim, ele é repetitivo. É o tipo de game, né? Todo game desse tipo aqui, pelo menos dos que eu joguei, né? São repetitivos mesmo, né? É pra quem gosta dessa pegada. Ah, Kalil, eu não sei se eu vou gostar. Mano, baixa e experimenta, entendeu? O jogo é de graça. E por ele ser de graça, você não tá perdendo nada, saca? Então, vai, testa. Vai que é o tipo de jogo que você... Nasceu pra jogar, mas você nunca deu uma oportunidade, porque muitos deles são pagos, tal, né? Alguns não, tipo Warframe não é pago. Claro que tem suas coisas pagas, mas não é pago, dá pra você jogar. Destiny, eu acho que deu de graça agora um tempo atrás, mas ele era pago também, tal, né? Então, enfim, galera, testa, beleza? Uma coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a questão de cross-save. Primeiro, o jogo é cross-plataforma, tá? Você que tá jogando no PS5 vai jogar com quem tá no Xbox, que vai jogar com quem tá no PC, que vai jogar com quem tá no PS4. De boa, tá? Mas, ontem e anteontem, nas lives que nós fizemos, ontem, né? A gente ficou aí com essa dúvida, né? Se funcionaria o cross-save do game. E, galera, funciona o cross-save, tá? Tanto que essa gameplay que vocês estão vendo aqui, eu tô jogando no PC com o save que eu estava jogando no PlayStation 5. Como que faz isso? Galera, é bem de boa, é bem simples, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, basta você acessar o site da Nexus, criar uma conta lá, beleza? E nessa conta vai ter um local onde você vai vincular os seus consoles, as suas plataformas. Nesse caso, eu vinculei o PlayStation 5, vinculei também a Steam, né? Feito isso, entrando no jogo, quando você segura ali o pause, né? Aparece a opção lá no canto, conta. Entra lá e habilita aquilo. Fez isso, acabou. Todo o seu save vai ser levado pra nuvem. E onde quer que você jogue, você vai continuar do ponto onde você parou. Inclusive, quando eu loguei na Steam, foi dropando todas as conquistas dos troféus que eu já tinha conseguido no PlayStation 5. São poucos troféus, são 25, se eu não estiver enganado, mas alguns deles são bem bravos e vai exigir muito farm. Então, já fique sabendo. Mas, ó, logou a conta lá no site, vinculou, né? Lá no site e dentro do jogo, nas plataformas que você for jogar, você colocar lá em conta e linkar isso, acabou, tá? Repetindo, entra no site da Nexus, no link que eu vou colocar aqui, vincula, cria uma conta lá, beleza? É rapidinho, muito fácil, cria uma conta. E aí você coloca lá, vincula no seu PlayStation, no seu Xbox, na sua Steam. Em cada versão que você abrir do jogo, seja no PlayStation, na Steam, né? Uma única vez. Entra lá na opção conta, vincula ali, loga ali, né? E acabou, tá bom? Ontem eu tava jogando até com um maninho que ele comentou, putz, eu acho que eu dei azar e tal, porque ele tava jogando no PlayStation 5 ou no Xbox, se eu não me engano, mas daí ele foi no PC, ele teve que começar do zero. Mas é provavelmente porque não tava feito esse procedimento que eu falei. Tá funcionando. Galera, eu assim, eu tô bem... Eu tava falando, eu tava falando, até perdi o raciocínio, sobre o lance das roupinhas, né? Sim, as roupinhas elas são pagas. Se você pegar o game com afinco, eu acredito, pelo que eu vi lá nos itens que são necessários, né? Dá sim pra você farmar, tá? As roupinhas, só que jogando bastante, tá? O lance de liberar boneco, né? Pra você liberar os bonecos. Tem uma personagem lá que chama Anaís. Não é Anaís, mas não tem como, né, mano? Na hora que nós vimos o nome da bichinha lá, Anaís, todo mundo, Anaís, caramba, Anaís. E não tem como, né? É Anaís, ela tem lá um... No I, né? Mas não tem como, ela vai ficar Anaís mesmo. E essa personagem lá em Albion, no lobby ali, ela é a personagem pra você criar o que eles chamam no game de pesquisa, né? Você liberar, não só descendentes, né? Que são os personagens, mas também ali as armas, alguns materiais também e tal. É nessa personagem. Lá você entra nela e vê o que é necessário pra poder liberar os bonecos, né? Até o momento, eu só liberei a Bunny, mas eu não gostei, cara. Em todo jogo desse tipo aqui, eu sou mais o tanque mesmo, né? No Anthem eu jogava de Ranger. Eu gosto desse tipo de boneco aqui, tá ligado? Que é tiro e bomba e tal. E aí, quando eu fui jogar com a Bunny, eu não gostei muito, não. Eu preciso testar ela mais, porque eu sei que tem colegas que estão jogando com ela e estão gostando muito, né? Então, eu preciso ver qual é que é dessa boneca aí. Mas quero liberar os outros também. Bem, o meu foco no game é liberar o épico desse boneco aqui que eu tô usando, que é o Lepic, 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 sei lá o nome dele aí. Tem uma toda cheia de uma armadura molinda e tal, não sei o quê. Eu quero ver se eu consigo liberar ele também. Mas enfim, o que eu quero dizer pra vocês é que assim, eu não sou um jogador experiente de luter shooter, não sou um... Como um jogador casual e que tá voltando depois de muitos anos pra esse tipo de game... Galera, eu tô gostando muito, tá? E tá tudo bem, sabe? Eu acho que caso você não goste do game, tá tudo bem. Calil, eu joguei, não gostei, achei genérico, achei zoado, não é o meu tipo de game. Mano, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Existem muitos jogos que eu também não curto, né? Como eu falei, futebol. Mano, eu odeio futebol. Eu odeio futebol. Eu não gosto, cara, de jogo de futebol. Jogo de Fórmula 1, embora eu goste muito de Fórmula 1 na vida real, tipo, o jogo em si nunca me pega. Então, assim, normal, tá tudo bem, né? Mas tem gente que gosta. Então, deixa a galera se divertir, tá? Eu vejo em várias lives, já aconteceu aqui na nossa live e eu vi em outras lives também, a galera entrando no chat pra fazer o jogo a menos, tal, vendo mó galera se divertindo e curtindo, o cara entra pra desmoralizar e zoar. Mano, não precisa disso, tá ligado? Eu acho assim, Calil, não gostei. Tá bom, mano, tranquilo. Não precisa assistir as transmissões do jogo, não precisa jogar. Mano, vai ser feliz, tá ligado? O videogame é um negócio feito pra você relaxar, na maioria das vezes, né? O Souls é feito pra estressar e pra superar desafios, mas a maioria dos jogos são feitos pra você se alegrar. Essa é a real, né? Vai jogar o que te alegra, mas não desmoraliza o que a galera tá curtindo. Putz, mano, eu tô curtindo demais esse game, demais, né? E aí eu vejo a galera chegando aqui, puta, mas que jogo bosta, que não sei o quê. Mano, não precisa, tá bom? Não precisa disso. Tem problemas? Sim, o jogo tem problemas, principalmente a questão de servidor, eu espero que eles estejam... Mas é normal, né? Jogo live service, jogo que depende de server pra tá rolando, comunidade jogando junto, lançamento, geral... Não era pra ser, mas geralmente acontecem problemas mesmo, acredito que eles estão trabalhando, porque se vocês acompanharem lá o... Como é que fala, mano? Se vocês acompanhar o Twitter dos caras, mano, os caras tão dando feedback de tudo, falando tudo que tão fazendo na hora e não sei o quê, e eu achei isso muito legal da parte deles, né? Tá sendo bem bacana acompanhar, tô acompanhando lá bem assíduo o que eles tão mandando pra poder entender, saber, até dar o feedback aqui pra galerinha que tá acompanhando aqui no canal. Aliás, agradeço muito vocês, viu? Galera, a nossa primeira live do jogo ultrapassou 20 mil visualizações em um dia. Nunca na história do canal uma live em um dia ultrapassou 20 mil visualizações. Eu sei que é todo o lance de ser jogo grátis, mais curiosidade da galera pra saber como é que tá e tal, eu entendo tudo isso, mas eu não posso ficar sem agradecê-los pela audiência. Eu sei que as outras lives foram mó miadas e tal e eu acredito que daqui pra frente vão ser bem fraquinhas mesmo porque eu sei que o meu canal não é desse nicho e tal, mas eu agradeço demais porque a primeira live foi histórica, foi histórica. Mais de 20 mil visualizações em um dia de um conteúdo de live nunca aconteceu no canal. Então foi uma marca muito significativa aqui e eu agradeço vocês que acompanharam, vocês que estão entrando na live pra poder jogar comigo, né? Muito obrigado por isso, tá, pessoal? Eu fico muito feliz, fico muito contente e espero que realmente o jogo só melhore daqui pra frente, eles mantenham, né, o jogo vivo, funcionando, legal, bacana, não abandonem o game, que venha mais conteúdo de história, o jogo tá muito bonito, se eu não estiver enganado, ele tá sendo feito na, ele foi feito, né, na Unreal Engine 5, né, e tá lindo pra um caramba, velho, é absurdo como esse jogo tá bonito, as cutscenes são lindas demais, eu tô curioso pra ver o que vai rolar, né, no decorrer da história e tal, vou tentar fazer tudo, eu acho que é, assim como Mortal Kombat 1, que é hoje o meu, minha válvula de escape, por incrível que pareça, cara, nunca tive mais que, sei lá, 30 horas num jogo de videogame, num jogo de, de luta, né, no videogame, mas Mortal Kombat 1 eu tô com 250, se eu não me engano, 250 horas, porque realmente me clicou, e sempre que eu tô editando um vídeo e tal, eu entro lá pra jogar um coisinho, eu acho que esse aqui vai ser o meu outro jogo, válvula de escape, que quando eu tiver um tempinho livre, eu vou estar voltando pra cá e jogando, né, tentar fazer mais lives durante a manhã, jogando com vocês, talvez algumas à noite também, não sei, mas eu tô me divertindo bastante, galera, o que eu digo pra você é que teste, tá bom? Teste o game, veja se você gosta, eu tava falando dos problemas, problemas com desempenho, né, o game também ainda tem, né, mas é aquilo, eu acredito que eles vão arrumar esse jogo daqui a alguns dias, ou no máximo pra arrebentar daqui a alguns meses, mês, sei lá, o bagulho vai tá lindo de morrer e gostoso, por hora, pra mim, é ponto positivo, tá, e se você tiver dúvida, eu insito, eu insisto, testa, não tem aquele ditado que fala, é, de graça até a injeção na testa, né, mano, não é uma injeção na testa, na verdade, não vai nem te doer nada, baixa, experimenta, se for um jogo pra você, bem-vindo, se não for, tá tudo bem, desinstala, segue sua vida jogando aquilo que você curte, e é isso, tá bom? Essas são as minhas primeiras impressões de The First Descendant, era pra ter gravado isso ontem, mas, ontem eu tava numa correria danada, e eu gostaria de saber de vocês também, Calil, tô jogando, minha plataforma é essa, e a minha experiência tá sendo essa, tá bom? Beijo no coração, sucesso, até a próxima, se Deus quiser, valeu! e aí, E aí, quando, é difícil, com,